São cerca de 40 alunos por dia, crianças e pré-adolescentes de 5 a 12 anos, dispostos a gastar muita energia, porque atividades não faltam. Alice, o que você já fez aqui? Eu já brinquei. Mímica e o resto eu não lembro. Perdeu as contas? Perdi. E você, lembra o que você já brincou aqui? Sim. Eu já brinquei de canimbal, a gente já foi na piscina, a gente brincou de mímica, a gente brincou de patinho feio, a gente faz muitas brincadeiras legais, futebol, um monte de coisa. Se você estivesse em casa, você estava fazendo o que? Na televisão. Assistindo TV? Sim. Então aqui é mais legal? É. Dá pra fazer amigos? Dá, muitos amigos. Eu e ela da mesma sala e o Daniel também. E se estivesse em casa, então? Eu estaria mexendo no celular, né? Porque não tem mais nada pra fazer, eu fico trancada em casa, meus amigos estão todos viajando, estou aqui dentro de casa. E não tem nada pra fazer, eu fico no meu celular. Às vezes eu ligo pros meus amigos pra eu jogar um pouco com eles e eu tava bem ansioso pra isso, tava esperando pra chegar de momento pra eu ficar aqui. O programa Superféria já começou e vai até o dia 26 de janeiro nos centros de atividades do SESI. São 4 horas por dia, 5 dias por semana. Esse programa começou em 2001, já faz um tempinho, nas unidades do SESI. A ideia é trazer atividades nas férias das crianças. Então ocorre sempre nos meses de janeiro e julho, quando as crianças estão de férias, pra que elas não fiquem em casa à toa. Hoje, no SESI Bauru, enquanto as mais novas se divertem na quadra, as mais velhas, de 9 a 12 anos, fazem atividades no tatame e tem até criança de outra cidade. Luiz, você veio de onde? De Perdaneiras. E a Marina? Piratininga. Por que vocês estão aqui em Bauru? Porque meu avô e minha avó acharam aqui o SESI e aí eu fui. A Marina aqui do lado, né Maria? Ah, minha mãe achou a oportunidade do nada, né, que eu e meu irmão ficava o dia inteiro no celular, né? Fazer o quê? Minha mãe me interessa pra cá. O programa Superférias está aberto pra todas as crianças de 5 a 12 anos. Pra participar é preciso se inscrever. As unidades do SESI de Botucatu, Jaú e Marília continuam com vagas abertas. Os valores variam de R$ 30,00 a diária a R$ 175,00 a opção semanal. As unidades do SESI abrem as inscrições com antecedência ao período, né, das atividades. Os pais que têm interesse é só procurar a unidade do SESI mais próxima com os documentos da criança, do pai ou responsável, pra fazer as inscrições. Eu vim aqui me divertir. Um, dois, três, quatro, um!